Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo, dentre outras coisas, eu vou falar pra vocês de um perfume que eu me arrependi de não ter comprado. Eu ainda não comprei, mas ele está assim no topo da minha lista, principalmente pelo fato de que daqui a pouco não vai ser possível encontrar esse perfume. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês os destaques da minha semana. Eu não vou mostrar tudo que eu usei, até porque os meus vídeos de usados da semana estão ficando extremamente longos. Então, eu resolvi aqui mostrar os destaques, tá bom? Eu começo por esse gel anti-sinais da Barbas Beauty. Pra quem não assistiu o meu vídeo de ontem, que ele saiu bem tarde, então eu até convido vocês pra assistirem aquele vídeo, porque eu já falei, né, as primeiras impressões a respeito de alguns produtinhos que eu usei. Esse daqui, como eu ainda não tinha usado, não falei nada no vídeo de ontem, mas estou falando hoje, que eu usei inclusive hoje, gente. Aqui diz que é um gel hidratante com ácido hialurônico para prevenção do aparecimento de rugas e linhas de expressão. Segundo eles, preenche a pele deixando-a iluminada. A única coisa que eu posso falar, claro, são de primeiras impressões, que eu gostei do sensorial. Esse daqui, ele não deixa a pele melecada, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela não fica tão sequinha. Você sente que tem algum produto ali, ó. Ele, não vai dar pra vocês verem muito bem aí, mas ele é um gelzinho mesmo, ó. Eu senti ele como se fosse um serum, sabe? Quando você passa um serum na pele, pra mim, ele lembra um serum na pele. Não fica melequento, mas também não fica tão sequinho a ponto de você não sentir nada na pele. Igual, por exemplo, o 10 em 1 da We Pink, ele some completamente, assim, você não sente ele. Pelo menos aqui na minha experiência. Esse daí, ele não fica, assim, a pele não fica melecada, mas eu sinto que ainda tem alguma coisa ali. Gostei de primeiras impressões, tá, pessoal? Só ao longo do tempo mesmo, que eu vou saber se esse produto vai ter a eficácia mesmo que promete ou não. Então, aí, eu tô mostrando pra vocês que ele sumiu rapidinho das mãos. Sobre o cheiro, uma moça me pediu pra falar, né, a respeito do cheiro. Ele me lembra produtos mesmo de cuidados com a pele. Sabe aqueles produtos que tem cheiro que remete a pepino, essas coisas assim? Aloe vera, essas coisas, gente. Achei bem, assim, agradável o cheiro. Outro da Barbos Beauty que eu usei foi esse sérum facial de rosa mosqueta. Segundo a marca, ele é um sérum noturno com extrato de rosa mosqueta para manchas escuras e antigas. Ação cicatrizante e revitalizante. Modo de uso. Aplique oito gotas do sérum no rosto. Espalhe de maneira uniforme até completa a absorção do produto. O uso é noturno. Olha só, pessoal, eu coloquei pra vocês verem, ele é bem transparentezinho mesmo e dá aquela escorridinha. Só que eu achei oito gotas, muito, sabe? Muito, uma quantidade muito grande desse produto, porque ele não some da pele. Eu não gostei do sensorial desse produto justamente porque a pele, ela fica preguenta o tempo inteiro. Parece assim que não absorve, sabe? Porém, eu acredito que seja proposital. E até por isso, eles indiquem o uso noturno. Porque, gente, não tem a menor condição de usar esse sérum aqui durante o dia. Pelo menos aqui na minha pele, tá? Não sei se de repente uma pessoa que tem pele seca, se durante o dia ela vai poder usar sem ficar melequento. Eu tenho que olhar se na fórmula tem algum ácido, porque se tiver realmente algum ácido, não pode usar durante o dia. Mas eu acredito que esse conselho de uso noturno é porque fica muito preguento. Aqui nas minhas mãos eu passei e absorveu bem, mas no rosto não, pessoal. Inclusive, deu uma leve ardidinha. Mas como eu tô fazendo uso intercalado de ácido na minha pele, acaba que a pele fica um pouco mais sensibilizada. Então, alguns produtinhos ardem. O cheiro, pra mim, é igualzinho do gel anti-sinais. Uma delícia. Mais um da Barbos Beauty que eu usei. Ainda não usei todos, tá, pessoal? Mas depois do vídeo que eu gravei ontem, eu usei esses três aqui. Esse daqui é o gel anti-olheiras. Segundo a marca, ele é um gel para a área dos olhos com vitamina C e niacinamida. Promove a suavização de bolsas e olheiras, uniformizando o tom da pele e promovendo hidratação intensiva. Eu gostei porque ele tem essa ponteira aí de metal. Dá um sensorial bem geladinho, gente. É uma delícia pra passar ali na área dos olhos. Eu gostei bastante. Eu confesso que eu não tava esperando essa ponteira aqui de metalzinho, assim. Porque você só com a própria embalagem, você já aplica ali na região das olheiras, né? Na região ali das pálpebras. Eu gostei bastante. Mas é lógico, né, gente? É só o sensorial e primeiras impressões. A fragrância dele, pra mim, é bem parecida com um dos outros produtos. Outro produto destaque da minha semana foi esse The Cream, da We Pink. Segundo a marca, é uma loção corporal que atua no auxílio e prevenção de estrias e celulite e tem colágeno. É da linha Tratamento Essencial. Essa questão de colágeno, gente, é da alimentação. Não tem nenhum produto que consiga deixar a sua pele com mais colágeno. Entendeu? Esse daqui, eu não acho que ele tenha aquele efeito de ácidos e tudo mais, que pode ajudar, né, a pele, a obrigar a pele a produzir mais colágeno. Tô aqui mostrando, acabei fazendo uma sujeirada aí, gente, mas é isso. Pra mostrar pra vocês a textura desse creme. Ele lembra até uma pomadinha, sabe? Mas pensa no creme, que absorve muito. A pele fica tão macia, gente, tão macia, extremamente macia. E o cheiro desse hidratante aqui é a coisa mais deliciosa. Eu digo que hoje é o meu hidratante mais cheiroso. Ele deve ter cheiro parecido com o de algum perfume. E importado, eu suponho. Dos perfumes que eu tenho aqui em casa, o cheiro que mais se aproxima não é igual. Mas o cheiro que mais se aproxima é do Luna Valentia. É um cheiro muito gostoso. Mas ele, assim, ele lembra alguma coisa do Luna Valentia, só que ele tem algo muito sofisticado. E, né, ele rende bastante. Mas é sempre o ideal você usar com a pele ali mais úmida. Porque se usar na pele seca, gente, não rende nada. O preço desse produto cheio, eu acho caríssimo. Eu consegui, assim, uma promoção inédita, inacreditável. Depois, se vocês quiserem, eu conto mais a respeito desse produtinho aqui pra vocês. Mas eu deixo aí como destaque da semana, principalmente pelo cheiro, pelo sensorial. E eles, assim, eu uso mais ou menos, durante umas quatro horas ali, ele substitui perfume. Depois disso, ele já fica bem, assim, fraquinho, sabe, o cheiro. Queria que a fragrância dele durasse mais, pra que eu não tivesse a necessidade de usar um perfume depois, gente. Porque o cheiro é muito delicioso. Outro destaque, não só dessa semana, mas das últimas semanas, é esse perfume idem número 49. Inspirado no Perfect de Marc Jacobs, gente do céu. Esse perfume, pra mim, é literalmente perfeito. Ao mesmo tempo que ele é marcante. Ele não é um perfume invasivo. Na minha pele, ele fixa bem, projeta bem. Mas ele não é esse perfume com a proposta de ser perfumão, não, tá? Aqui, na minha experiência, realmente, ele fixa bastante, projeta bastante. E eu não preciso de muitas borrifadas pra ficar perfumada o dia inteiro. É simplesmente perfeito. Outro destaque da minha semana é o glamour, medida de que pra mim é sempre um destaque, é sempre um evento usar esse perfume. Porque eu acho ele muito, muito maravilhoso. Amo demais. Outro destaque da semana aqui foi o Nina Secrets Nina Bloom. Que foi um presente que veio lá da loja Outlet da Pathy 2, né? Que é daquele super recebidão. Inclusive, eu convido a quem não assistiu o vídeo, né? Dos perfumes novos na coleção que eu mostrei. Um super recebidão que a Pathy enviou aqui pro canal. E, gente, esse perfume me surpreendeu. Primeiro porque, pelo nome Bloom, né? Que é florescer. Eu imaginei que ele fosse muito mais floral. Mas eu achei ele um perfume mais marcante. Ele não é aquele perfume pra tomar conta do ambiente, aquela coisa. Se bem que na hora que ele sai, ele sai mais marcante. Bem mais marcante. A primeira hora dele eu acho super marcante. Mas ao longo do tempo ele vai acalmando na pele. Aqui pra mim ele durou entre 6 e 7 horas, mais ou menos. Eu vi muitas pessoas reclamando da fixação dele. Mas não tem jeito, pessoal. É de pele pra pele. Eu achei que ele me lembrou dois perfumes. Eu vou fazer uma resenha dele. Eu sei que não vai dar muitas visualizações. Mas eu quero falar desse perfume. Só que vai ser um vídeo extra, tá? Que eu vou colocar mais cedo. O meu vídeo... O principal do dia é entre 8 e 9 e pouco da noite. Às vezes sai mais tarde. Me perdoem, gente. Mas é assim. Às vezes foge do controle, né? Mas enfim. Então eu vou trazer a resenha completa desse perfume aqui como um vídeo extra. Então quem tiver interesse em saber tudo que eu achei desse perfume. Acompanhe aí as cenas dos próximos capítulos aqui do canal. Porque eu vou fazer essa resenha. E às inscritas que quiserem abençoar a lojinha da Pathy fazendo alguma comprinha lá. O link está fixado aqui no primeiro comentário. E por falar na lojinha da Pathy, eu gostaria muito de agradecer vocês que deixaram um recadinho bem carinhoso pra Pathy. Pra mim, né? Vocês agradecendo a Pathy. Outras, várias outras de vocês me parabenizando pelos recebidos. Então, gente. Eu fiquei muito feliz, né? Por ver que vocês torcem bastante por mim, pelo crescimento desse canal. Então, muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe cada uma de vocês. Outro destaque dessa semana foi esse Body Cream Infinity da We Pink. Esse daqui eu usei especificamente nos meus pés. Gente, a hidratação desse hidratante aqui é assim bem profunda. Eu gosto muito do efeito desse produto na minha pele. Então assim, até pros pés, que é uma área mais ressecada. Ficou assim, incrível a hidratação. E o principal, não deixou melecado que eu consegui usar até durante os dias e não ficar ali com aquela sensação, sabe? De creme no pé que dá aquela agonia. Pelo menos eu, durante o dia, fico meio agoniada com creme no meu pé. Outro destaque aqui da semana foi o Miss Gabriela, né? Da Gabriela Sabatini, gente. Que perfume delicioso. Esse daqui é a tradução do cheiro de perfume de princesa, como a gente diz. Olha o tanto que já baixou. É um perfume que muitas pessoas também reclamam da fixação e tudo mais. Então assim, pra quem procura perfume forte, perfume potente, que toma conta do ambiente. Esse daqui é pedir pra passar raiva. Gente, como eu entendo perfeitamente a proposta dele. Pra mim, ele está perfeito do jeito que é. Um perfume muito agradável. Digníssimo. Super elogiou esse perfume. Ele gosta, né? Quando eu uso perfumes nesse estilo aqui. E é um tipo de perfume que eu tenho gostado muito de usar nos últimos tempos, gente. Que delícia esse perfume. Muito meigo, muito delicado. Tem aquele toquezinho ali de elegância. Mas assim, ele é muito jovial esse perfume. Tô falando assim, na questão... Ele traz uma luminosidade. Ele não tem nada de perfume sensual, perfume provocante. Nada disso, gente. Na minha pele, por incrível que pareça, ele durou mais de cinco horas. Mas assim, é um perfume bem intimista. É um perfume que quem vai chegar perto, que vai sentir. Não é um perfume de jeito nenhum que projeta, assim... Ali nos primeiros vinte minutos, ele dá uma projetada legal. Mas depois disso, ele fica bem rente à pele. Amei tanto esse perfume, gente. Que eu vou comprar outro. Porque esse aqui eu vou secar rapidinho. Esse aqui veio junto na caixinha de presentes que a Pathy mandou aqui pro canal. Mas esse daqui eu comprei, tá? Os outros não. Esse daqui eu comprei. E já vou comprar outro. E agora, o perfume que eu me arrependi de não ter comprado é o Savage Waves. Eu não sei ao certo como é que se fala esse nome, pessoal. Mas tá aí. Que é da Mahogany. Eu ganhei essa amostrinha aqui da Pathy, né? Dentre várias coisas que ela me mandou. Ela mandou várias amostrinhas. E essa daí, gente... Sabe quando você sente o cheiro de um perfume que... Na hora você fala assim... Meu Deus! Que que é isso? Que perfume é esse? Gente, foi essa a impressão que eu tive, assim, na hora, sabe? Eu pensei, nossa, daqui a pouco vai vir alguma coisa que eu vou me decepcionar. E não, gente. Esse perfume foi perfeito em todas as etapas. Pra mim, esse perfume é o que tem a tuberosa mais perfeita. Porque ao mesmo tempo que não é aquela tuberosa que grita, sabe? Muitas pessoas têm bronca dessa nota porque realmente ela tende a ser muito invasiva. Mas aqui nesse perfume, gente, eu não sei o que a Mahogany fez com a tuberosa. Que ela ficou perfeita, redondinha, cremosa. Gente, que delícia de tuberosa. É uma pena que essa nota não fica até o final, né? Depois de algumas horas, o que predomina mesmo é a baunilha, fava tonka, âmbar e sândalo. Eu acho que essas notas aí me fazem lembrar do hipnólic poison. É igual? Não. Mas eu sinto aquela mesma pegada de amêndoas torradas, sabe, pessoal? Esse perfume é maravilhoso, muito sofisticado. Depois, quando eu conseguir comprar ele, eu trago uma resenha aqui completa pra você, gente. Mas que perfumão. Então tá aqui, pessoal. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Desejo uma semana extremamente abençoada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho